Eu adoro falar sobre essa franquia aqui e quando vocês pedem é ainda melhor, né? Ok, beleza guerreiros? Eu sou o William Roth. Hoje eu vou falar com vocês aqui mais uma vez sobre Ghost Recon Breakpoint e sobre Ghost Recon Wildlands. Vou colocar mais uma vez os dois frente a frente aqui para tentar responder a pergunta que eu mais recebo. Essa é a disparada que eu sempre recebo por aqui, que é qual eu devo comprar em 2021? Quer dizer, no caso, ano passado ou em 2020, agora em 2021. Mas eu recebo muito essa pergunta, não só nos comentários aqui, mas também no direct do Instagram. Inclusive, se você não segue ainda, vai lá, beleza? Mas antes, convido você a deixar o like aqui, compartilhar o vídeo aí nos seus grupos e se inscrever no canal, caso seja novo por aqui. Não esquece também de me seguir nas redes sociais, principalmente no Instagram, onde eu sou mais ativo lá. Manda mensagem no direct para a gente trocar uma ideia ou mandar sugestões de vídeos aí, que o pessoal manda muito por lá. E eu aproveito bastante por aqui também, então vai lá. Então, senhores, antes de qualquer coisa aqui, eu quero adiantar uma informação muito útil para que você aproveite melhor esse vídeo. A informação é basicamente a seguinte, eu tenho outros três vídeos aqui que abordam temas parecidos com esse. No primeiro, eu respondo se vale ou não a pena jogar Ghost Recon Wildlands, que é esse vídeo aqui que eu vou deixar no card. Segundo vídeo, eu respondo se vale ou não a pena jogar Ghost Recon Breakpoint. É um outro vídeo que ficou bem completo, eu recomendo muito também. Vou deixar aqui também no card. Vai lá e dá uma olhada, aí você pode marcar os vídeos aí e ir lá assistir depois desse aqui, né? O terceiro vídeo é esse aqui, onde eu comparo ambos os títulos com base em critérios objetivos, não apenas com base na minha opinião pessoal, certo? Então, também vale muito a pena dar uma olhada. Deem uma olhada nesses três vídeos, porque com certeza eles vão tirar qualquer dúvida que vocês tiverem em relação a esse tema aqui. E aí vocês escolhem se querem assistir antes ou depois desse aqui, eu acho melhor assistirem primeiro esse e depois darem uma olhada nos outros como complemento, né? Mas vejam todos, que vale a pena. Pois bem pessoal, tanto Wildlands como Breakpoint, né? Eles são excelentes games, certo? Ambos têm ótimos pontos, pontos altos, pontos baixos. E aqui eu vou falar sobre os pontos que eu considero mais importantes para que você tome aí a sua decisão de forma mais assertiva possível, para não gastar em vão o seu dinheiro. Eu vou confessar a vocês que gráfico realmente, para mim, ele não pesa tanto na hora de comprar algum game. Mas eu sei que a maior parte da comunidade valoriza muito esse aspecto, né? Então, nesse sentido, eu devo dizer a vocês que vocês estarão muito bem servidos em ambos os games, porque os dois são bem bonitos, né? Claro que o Breakpoint, ele tem gráficos mais polidos, se tratar de um game mais novo, né? Mais recente, mas o Wildlands definitivamente tem um gráfico excelente também. Com certeza vai agradar até os mais exigentes e olha que tem muita gente exigente nessa comunidade, né? A Bolívia criada pela Ubisoft no Wildlands é uma coisa assim fantástica. A Auroa também é muito bonita do Breakpoint, né? Mas não tem o mesmo charme, sabe? O mesmo carisma. Acho que esse é o ponto alto de ambos os games por aqui, porque tanto o Wildlands como o Breakpoint, eles trazem várias missões principais, várias missões secundárias, além de eventos, operações especiais e por aí vai, né? É conteúdo pra mais de 100 horas, tranquilo. Em ambos, você vai encontrar aí os famosos crossovers, né? Entre as franquias como Splinter Cell, como Ghost Recon Future Soldier e Rainbow Six, né? Inclusive, a única forma de se jogar com os personagens de Rainbow Six em terceira pessoa, você gostaria de ter essa experiência. Então, basta jogar aí, tanto o Wildlands como o Breakpoint, eles oferecem essas opções aí de jogar com os operadores da equipe Rainbow em terceira pessoa. Bem maneiro. O Breakpoint tem ainda o evento do Predador, que é muito bom. O Wildlands, ele tinha um evento mais ou menos na mesma pegada, que era o evento do Predador. Mas, infelizmente, ele foi removido, como eu falei aqui nesse vídeo. É importante lembrar que esse foi o único conteúdo removido do game, ok? Então, fica tranquilo aí, porque todas as outras coisas que você ouviu falar que tinham nesse game, continuam por lá. A única coisa que foi removida foi só o evento do Predador mesmo. O PvP do Wildlands, até hoje, tem muita gente jogando, ainda é considerado muito bom. Já o do Breakpoint foi alvo de muitas críticas, teve algumas mudanças na fórmula. Inclusive, algumas mudanças que foram impedidas pela própria comunidade, que depois voltaram atrás, não gostaram tanto. O PvP ficou meio zoado por causa dos glitzes. Enfim, o PvP do Breakpoint hoje não é tão convidativo assim. Tem muitas críticas e tal. Não recomendo. Se em gráficos e conteúdo, os games meio que se equivalem, esse aqui é um aspecto que a gente tem um claro vencedor, que é o Breakpoint. Não tem pra onde correr. Aliás, isso é até normal que aconteça, porque o Breakpoint é uma evolução natural do Wildlands. O Breakpoint foi lançado dois anos depois, com engine melhorada, com equipe maior, mais planejamento. Além de ser um projeto mais ambicioso também. Isso é um fato. Não tem pra onde correr. Eu sei que muita gente vai aparecer comentando aqui que o Wildlands é muito melhor que o Breakpoint. Que o Breakpoint é um lixo. Esse tipo de coisa. Mas esse tópico aqui, eu estou falando especificamente das mecânicas e da gameplay. E nesse aspecto, o Breakpoint é bem superior ao Wildlands. A movimentação dos personagens, a física do game, a balística, a IA dos inimigos. Sem falar na mecânica de stealth, que foi totalmente retrabalhada e funciona bem melhor. Queira você ou não. Se você é um hater do Breakpoint, ou você simplesmente não gostou da temática do game, prefere o Wildlands e por isso fica criticando o Breakpoint, mesmo depois de todas as melhorias e tudo. Infelizmente, você tem que admitir que nesses aspectos, o Breakpoint é sim melhor que o Wildlands. Esse ponto é um ponto bem polêmico e é exatamente por isso que eu decidi trazer pra esse vídeo aqui. Até pra que você que tá aí indeciso, tenha ainda mais motivos pra poder saber qual comprar. Tem uma ideia mais ampla sobre o que vai encontrar nesses dois games. O Wildlands, ele é sim mais difícil que o Breakpoint, mas existem motivos pra isso. Deixa eu explicar. Ele é mais difícil porque ele é extremamente punitivo. Essa era a ideia mesmo. Se você for avistado por algum inimigo no Wildlands, automaticamente todos os inimigos, eles vão pra sua posição, né? Eles vão atirando e eles quase que não erram tiro. É um negócio bizarro. Se você estiver jogando no extremo, como normalmente eu jogo aqui, ou estiver jogando no Tier 1, que é o modo mais difícil do game, se prepara aí pra poder passar muita raiva, mas muita mesmo. Isso porque eu nem mencionei a unidade, que são os inimigos de Elite, né? Que ficam chamando reforços infinitamente. Você tem que fugir, não tem pra onde correr. Você não consegue bater de frente com eles porque os reforços são infinitos. Uma hora você vai morrer. Sem falar que no Wildlands ainda tem o modo Ghost, então se você estiver jogando no modo Ghost e estiver enfrentando a unidade, se prepare pra correr porque o bicho pega. Já o Breakpoint, ele tem um foco um pouco diferente, né? Em relação à dificuldade, porque ele tenta ser um pouco mais realista nesse sentido. Então, os inimigos, eles te procuram. Quando você é avistado, né? Eles não saem simplesmente correndo pra sua posição e atirando. Eles têm um tempo de reação mais realista também, coisa que não tem no Wildlands. Os inimigos praticamente já correm atirando. Eles reagem em milésimos de segundo. Não tem como você bater de frente com eles mesmo, né? E eles sempre te dão um headshot. É uma coisa incrível. O cara te acerta num headshot de pistola a 300 metros. É absurdo. Realmente é muito punitivo o Wildlands. Eu, particularmente, gosto de ambas as propostas. Acho que tudo tem seu motivo pra existir e tem seu público, inclusive, né? Mas, sinceramente, eu gosto mais da proposta do Breakpoint, por ser um pouco mais realista, de você poder combater com os inimigos num pé de igualdade um pouco maior, sem toda essa apelação que existe no Wildlands, né? Que realmente é bem apelativa a dificuldade. Esse tópico aqui é algo que o pessoal dá muito valor, que é a questão dos cosméticos e da customização dos personagens de uma forma geral. Eu também gosto, aliás. Se você é do tipo que gosta muito de personalização, o Wildlands tem inúmeras opções. Inclusive, ele tem mais de 65 skins pra usar, além dos inúmeros acessórios e tudo mais, tanto pros personagens como pras armas em si. O Breakpoint, apesar de ter um pouco menos, ele também tem bastante variedade. E tem uma outra coisa, o Breakpoint tá recebendo muito conteúdo ainda, então, com certeza, novos itens virão. O que importa é que ambos os games têm, sim, bastante cosmético, têm muitas opções de customização, então, se você é do tipo que gosta desse tipo de coisa nos games, pode ficar tranquilo, porque tem bastante coisa pra você mexer e tal, você não vai ficar sem, tanto em um quanto no outro, beleza? Ambos os games tiveram lançamentos bem conturbados, muitos bugs, muita reclamação por parte da comunidade. O Breakpoint acabou sendo mais criticado por trazer coisas que os fãs odiaram, né? Como é o caso das armas e itens com níveis, né? O que deixou o game bem parecido com Dead Vision. Irritou muita gente. Eu, inclusive, fiquei putaço com isso. Tinha um problema de conectividade também, e aí eles se tornaram ainda mais problemáticos, digamos assim, porque o Breakpoint, ele não pode ser jogado offline, ao contrário do Wildlands. Então, cada vez que ocorria um erro de conectividade no Breakpoint, a gente ficava sem jogar, né? No Wildlands também acontecia bastante, mas, quando acontecia, não afetava tanto a gameplay, porque a gente ainda poderia jogar offline. É complicado, né? O Breakpoint teve, realmente, várias decisões erradas ali no início. Em relação aos bugs, as versões de PC ainda apresentam alguns bugs, então, se você é do PC, fique esperto aí, dá uma olhada em umas gameplays e tal, para poder você ver mais ou menos como está. Muitos desses bugs que aparecem nos PCs não aparecem nos consoles, ok? Tanto no Wildlands como no Breakpoint. A gente sabe que a Ubisoft tem alguma dificuldade aí na hora de portar os jogos. Os jogos chegam sempre um pouco melhor nos consoles, mas, hoje em dia, praticamente todos os problemas foram resolvidos em ambos os games, e você pode jogar quase que sem problemas e sem estresse. Fica tranquilo, compra e vai na fé que está tudo certo. É importante que você tenha em mente que tanto o Wildlands como o Breakpoint, eles são dois ótimos games, se você curte jogo de tiro tático aí, né? Com certeza você vai gostar deles, se você curte esse estilo. Atualmente você consegue encontrar eles aí por valores bem interessantes, né? Eles sempre entram em promoção aí, sempre tem finais de semana grátis e tudo mais, para jogar, né? E no caso do Breakpoint, tem até um plus em relação a isso, porque ele tem uma versão trial de 6 horas, que você pode baixar gratuitamente aí, para poder conhecer o game e tal. E se algum amigo tiver o game, você pode jogar ainda além das 6 horas, através do Friend Pass. Então você pode jogar à vontade aí, para poder testar e tal, e aí você decide se você quer comprar ou não. Uma outra coisa importante a dizer aqui, é que o Breakpoint, ele é uma sequência exata do Wildlands, né? Então logicamente faria mais sentido jogar o Wildlands primeiro, né? E é também por isso que eu bato o martelo aqui, para poder dizer que eu recomendo que você compre primeiro o Wildlands. Mas, se você quiser começar pelo Breakpoint, também não tem lá grandes problemas, porque o game ele explica meio que tudo por alto ali, então você fica mais ou menos a par do que está acontecendo, beleza? Comenta aqui embaixo caso você tenha alguma outra dúvida. A intenção aqui é realmente tirar todas as dúvidas, para que você possa se decidir e gastar a sua grana da forma correta, beleza? Valeu, falou, um forte abraço e até a próxima. Legenda Adriana Zanotto